O Ramon é um cara que eu tenho muita admiração por ele Por um fator assim que eu acho incrível O cara é do Acre Eu nasci aqui em São Paulo Então eu nasci nesse inferno, tudo acontece Movimento, trânsito, buzina, prédio, tudo E o cara sair de lá, vir arriscar a vida aqui Porque como muitos brasileiros vêm pra uma grande cidade pra procurar Quantas pessoas não fazem isso? E eu admiro muito o cara ter a coragem de vir pra cá Acreditar num esporte que tende a cada vez mais crescer E as profissões estão mudando Hoje em dia eu atendo muito criança, muito adolescente Eu atendi um moleque recentemente que ele falou pra mim assim Ah não, eu tô esperando a minha profissão porque ela ainda vai surgir Tipo, o moleque falou que a profissão dele ainda vai surgir E é muito incrível Hoje o fisiculturismo é uma profissão Antigamente o Renato Cariano e todos os atletas faziam muito por amor E hoje é uma profissão, hoje é ganhar pão Hoje é o que é a fonte de renda do Ramon, da família dele Então eu admiro muito ele, cara Admiro muito, eu quero sempre estar junto com ele Preparando, lutando, fazendo com que o meu trabalho sempre, acima de tudo Preserve a integridade física dele A parte visceral é o motor do carro E eu quero deixá-lo sempre blindado E consequentemente trabalhar na parte física Que é só lapidar porque já tá pronto Já tá pronto Nessa profissão agora, você vai poder ir com a gente? Essa agora? Essa agora? Oi, irmão A Maria A Maria, cara A agora da Espanha? É Muito em cima, mano Não tem como você ir Se desse pra você ir, mano Seria uma honra Se não der também não tem problema, mano Eu queria muito que você fosse Seu trabalho é foda, mano Isso é uma coisa que é muito única, cara Eu vi de um atleta saber que o meu trabalho vai fazer sentido Vai de alguma forma ser um amuleto ali de positividade Quando eu soube que você ia pra... Eu soube isso ontem Que você ia pra Espanha Ontem mesmo eu entrei em contato com o Cariani Falei, mano, vocês estão indo pra Espanha Quando que vocês vão? Que dia é a competição? Porque você me mandou na mensagem Ficou meio aberto Você não sabe nem falar a data? Sim Imagina E eu tenho aqui todo um cronograma, né Puta, cara Graças a Deus o consultório é lotado de pacientes Tudo Mas eu saí falando com o Cariani E... Eu admiro muito a sua pessoa, cara Vou bater nessa tecla, tá? Não tô puxando o saco Poderia ficar quieto E quando eu vi tudo isso Você não imagina O lado de cá O que eu fiz E eu vou estar com você Nessa viagem Eu embarco terça-feira com o Cariani Que da hora, né? Eu desmarquei Fala aí o que ocorre que foi Imense, imense, imense Ele tem que se desdobrar aqui Durante as consultas Entre as consultas Ele vem do passagem e tudo Que da hora Minha hospedagem já está fechada Vou ficar no mesmo hotel que vocês Eu vou estar com você lá Que da hora É... Pra mim vai ser uma imensa oportunidade De somar ainda mais a sua vida Somar ainda mais a sua performance Na fase final ali da preparação Tô te falando de coração, cara Eu que tô bancando tudo Eu faço questão de estar com você Muito obrigado mesmo, mano Muito obrigado mesmo, mano Pra compensar tudo isso, cara Na carga de trabalho aqui de clínica Eu aumentei muito mais Pra suprir os pacientes Que eu estou tendo que antecipar Vou trabalhar no dia dos pais Domingão Porque eu vou puxar paciente Porque eu quero estar com você Então eu vou estar Quarta-feira Eu e o Karina A gente chega lá na Espanha Já chego já com os dois pés no peito Pra recuperar essa máquina Que falta, mano Obrigado Eu tô com você, você merece Obrigado Pessoas como você merecem De profissionais De verdade do seu lado E eu me sinto honrado De cuidar de você Então eu vou estar com você Eu mais ainda, mano Obrigado, mano Estou falando de verdade mesmo Que tal, mano Eita, galera A gente precisa lapidar, cara Boa, mano Quero que o Ramon esteja lá no palco E ele saiba que Vai ter ali Cinco, seis pontinhos Pessoas ali presentes Mas emanando Um amor incondicional por ele Isso E representando todos vocês Que estarão aqui também Mandando energia positiva Então é É você olhar e falar Puta, aquele foco de luz ali Tá emanando E repercute Milhões de brasileiros Que estarão aqui Torcendo por você Tamo junto, irmão Que da hora, velho Tamo junto É o que eu falei pra vocês No início do vídeo, mano Ela é foda Não, cara Eu não sou foda Eu não sou foda, cara Você é fabuloso, irmão Mas vamos parar de pagação Que a gente tá um aqui Falando pro outro A gente pede em casamento Mais fácil Mas é legal Faz ele sentir dor logo Vou fazer ele sentir dor Que a galera gosta É